Olha, confesso que é motivo de muita alegria estar aqui. Em uma quinta-feira da madrugada, de quinta pra sexta, eu não consegui dormir pela falta de ar imensa que eu estava tendo. E uma semana atrás, num culto de domingo, lá em Vila Nova de Gaia, eu não estava conseguindo louvar pela falta de ar, né? E numa quinta pra sexta eu não consegui dormir com muitas dores nas minhas costas, no lado esquerdo, até que minha mãe pensa que é muscular, faz aquele tratamento de mãe, pega a bolsa térmica, coloca nas costas, só que não passa. Eu não conseguia andar, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada, muito menos falar. Até que minha mãe me leva no hospital, vai tomar o remédio, vai voltar pra casa no mesmo dia. Chega duas médicas pra minha mãe e fala, mãezinha, ela vai ter que ficar aqui, vai ter que ficar internada. Minha mãe, por quê? Mas por quê? As médicas explicaram de uma forma que nem eu mesma entendi. Acordei no outro dia, meu pai chegou, ele estava trabalhando na Espanha, chegou, trouxe minhas coisas, minha mãe teve que ficar um pouco em casa pra ver meu irmão, que ele estava sozinho, que fomos pegar de surpresa. Ela pegou minhas roupas, foi pra lá. Até que chega uma médica e fala, você está com uma embolia pulmonar. O que é isso? Coágulos de sangue no meu pulmão, que causou um infarto no pulmão esquerdo. No mínimo, você vai ficar aqui 15 dias e não tem tanta previsão de alta. Até que eu tentava, da minha forma, não conseguia dormir com muita dor, uma dor intensa. Não conseguia movimentar, pra ir no banheiro, tinha cadeira de roda. E chega um louvor na minha mente que eu tentei cantar. Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Concretiza em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Eu cantando essa música naquele quarto de hospital Não demorou uma semana Cheguei numa sexta Fui embora na próxima sexta Pelos que o médico, dizendo que eu não tinha previsão de alta Fui embora em uma semana Chega a médica e fala Você está com marcas roxas Que as marcas não vão sair tão cedo Porque você vai precisar tomar várias injeções Você vai ficar limitada por um bastante tempo de não cantar Que meu pai chegou pra ela e falou Olha, doutora, ela louva na igreja Ela faz o que ela tem de melhor pra fazer pra Deus na igreja Ela fala Ela vai ficar limitada por um tempo de não louvar Pra quem não estava andando Falando, respirando direito Eu saí em uma semana Eu falei, eu vou desobedecer um pouquinho, né? O que que custa? Na sexta eu saí No domingo eu estava louvando Louvei junto com os jovens Na outra semana Foi ensaio Todo domingo os jovens louvam Louvei um, louvou atrás do outro Não senti nada As marcas que os médicos falaram que não iria sair Eu não estou mais com nenhuma As injeções que os médicos falaram que eu não ia parar de tomar Eu já não estou mais tomando E eu creio que eu já fui curada em nome de Jesus Porque eu não sinto mais dor Eu não sinto mais falta de ar Louvei com coral, louvei aqui com os jovens da igreja Vila Nova de Gaia Não senti nada Estou em pé, não estou sentindo mais nada E eu sinto que eu estou melhor do que eu estava antes Quando falarem Quando o médico falar Advogado falar Juiz falar Qualquer pessoa falar pra você Não tem como Não acredita Porque a última palavra vem do céu Vem de Deus Aleluia Agradeço a oportunidade Maravilha 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 Maravilha